Fica comigo esta noite e não te arrependerá Lá fora o frio é um açoite, calor aqui tu terás Terás meus beijos de amor, minha carícia terá Fica comigo esta noite e não te arrependerá Quero em teus braços, querida, adormecer e sonhar Esquecer que nos deixamos, quero querer nos deixar Ouvirás o que eu digo e eu ouvirei o que dizes Fica comigo esta noite e então seremos felizes Fica comigo esta noite e não te arrependerá Quero em teus braços, querida, adormecer e sonhar Esquecer que nos deixamos, querendo nos deixar Tu ouvirás o que eu digo e eu ouvirei o que dizes Fica comigo esta noite e então seremos felizes Fica comigo esta noite e não te arrependerá